Pessoal, então, dando início à apresentação, eu sou o professor Marcelo Tramontinho Souza, do ESC. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre educação financeira e estratégia de investimento. Esse é um tema que eu me identifico bastante, eu tenho estudado bastante nos últimos anos, então até me empolguei um pouco na apresentação. Mesmo falando em educação financeira e estratégia de investimento, não dá para a gente ignorar a nossa situação atual, que é essa pandemia que tem tanto impacto na saúde quanto na economia. Os números, de fato, são desastrosos, tanto sua influência na saúde quanto na economia. E é muito difícil diferenciar qual que é o maior impacto, já que na saúde é algo recente e a economia é algo que a gente provavelmente vai ver com um pouco mais de tempo. Então, esses são os casos que no mundo, infelizmente, é um cenário bem devastador. Então, de fato, é uma situação bastante delicada e a gente, é importante fazer essa menção, porque tem uma relação direta tanto com educação financeira e também com os nossos investimentos, como a gente destina o nosso capital. Agora, um pouquinho na economia. O PIB brasileiro encolhe 1,5% no primeiro trimestre, isso com pouquíssimo impacto ainda da paralisação das atividades que aconteceu na segunda quinzena de março. Prévia do PIB, agora no segundo trimestre, essa estimativa de 11% no início de uma recessão. O PIB dos Estados Unidos encolhe 33% no segundo trimestre, muito maior que o nosso. E por que eu coloco os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a maior potência e, indiretamente, dependemos também da economia deles, dos Estados Unidos, da China, de grandes potências, por quê? Nós somos um país emergente. Então, boa parte do nosso PIB vem de exportações. E os Estados Unidos, entre outras superpotências, eles são os países que mais importam as nossas commodities, serviços, entre outras coisas. Então, quando outros países vão mal, naturalmente e indiretamente, a gente vai mal também. O número de desempregados diante da pandemia tem alto de 26% em sete semanas. Isso, de fato, é um dos pontos a se considerar mais importantes, o nível de desemprego, já que afeta o nosso poder de consumo diretamente. Mais alguns dados. A PIB mundial terá maior contração desde a Segunda Guerra Mundial. Nota aqui que, a partir de 1945, 1946 foi o pós-guerra. E, fora esse dado, a gente está no pior cenário econômico. Em 2009, que foi a crise do subprime, que é a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, a retração mundial foi de 0,1% e a estimativa para esse ano está em torno de 5%. Então, é uma situação bastante delicada. E, no Brasil, também não é diferente, já que é uma situação mundial. E, como a gente é um país emergente, a gente sente sempre um pouquinho mais. Então, a estimativa aqui é em torno de uma retração no PIB do Brasil em torno de 6,5%. Então, é um grande impacto na nossa economia. Por que eu falo desse cenário econômico e dessa crise de saúde? Por quê? Porque o propósito da educação financeira e as estratégias de investimento é diminuir o sofrimento das pessoas quando estão submetidas a situações extremas, como as crises financeiras. Então, a educação financeira ajuda a aliviar esses esquisitos, a passar por crise de uma forma mais fácil. Então, aqui eu coloquei uma definição, que é auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, decisões de poupança e investimento no seu consumo consciente e prevenção de situações de fraude. Por quê? Quando eu falo poupança, eu não digo poupança em si, de deixar na poupança do banco, mas sim no sentido de poupar. Porque a poupança, vocês vão ver que eu vou falar bastante, não é um bom investimento. Está de longe, eu poderia dizer que não é um investimento. Agora, prevenção de situações de fraude, por quê? Porque a gente tem que ter uma certa, ser um pouco realista em relação às taxas de juros reais que existem no mercado, principalmente para o retorno dos nossos investimentos. E, às vezes, taxas de juros muito altas podem ser algo enganoso, a gente tem que estar sempre atento a isso. Existem sempre pessoas, pessoas malinas que vão buscar fraudar alguns e dar formas de investimento que, na verdade, estão longe da realidade, com taxas de retorno muito altas. Isso pode ser um indício de fraude. E também taxas de retorno muito baixas, que não vale a pena. não é? Vou estar falando isso para vocês também. Auxiliar as pessoas a serem menos afetadas pelos ciclos econômicos e passar pelas crises econômicas de uma forma mais fácil, tal como estamos vivenciando. E o principal é traçar o caminho para a nossa liberdade financeira. Esse que é o ponto-chave da educação financeira. Mas o que seria essa liberdade financeira? Existem diferentes opiniões sobre isso. Alguns podem dizer que é viver sem dívidas, ganhar mais do que gasta, não se preocupar com as contas no final do mês, ter rendo o suficiente para desfrutar de atividades de lazer sem comprometer o orçamento. Então, existem várias opiniões. Qual que seria a minha opinião? E eu vou estar trazendo um pouco das minhas opiniões e das minhas experiências que eu vivenciei estudando esse assunto nos últimos anos. Para mim, o que é liberdade financeira? Ter rendimentos de investimento, ou seja, de renda passiva, suficiente para viver com a mesma qualidade de vida sempre. Quando a renda passiva for compatível com os custos de vida. O que isso significa? Supondo que a gente tenha um padrão de qualidade de vida X. Se um dia a gente perder o emprego ou acontecer alguma crise econômica, os nossos investimentos, a rentabilidade dos nossos investimentos ser suficiente para que a gente continue com esse mesmo padrão de vida. Ou seja, sem afetar a nossa qualidade de vida numa crise econômica. E claro que isso leva tempo. Uma das qualidades fundamentais é disciplina e paciência. A gente não atinge a liberdade financeira do dia para a noite. Então, leva um certo tempo para a gente atingir essa liberdade financeira e eu vou mostrar o caminho para a gente chegar até lá. O principal aliado das pessoas que querem alcançar a liberdade financeira é o tempo, tá pessoal? Então, principalmente as pessoas mais jovens, elas têm um grande aliado que as pessoas mais experientes, mais velhas não têm, tá? É o tempo. Então, esse é o principal fator que influencia para que a gente atinja a sua, a nossa liberdade financeira. Mas não só o tempo, né? Como que a gente investe também é muito importante. Se a gente tem o tempo aliado ao nosso favor e investe de uma maneira inadequada, a gente não vai conseguir atingir a liberdade financeira nunca. E, em terceiro, o quanto você ganha. Claro, quanto mais você ganhar, mais você conseguir poupar, naturalmente você vai conseguir atingir a liberdade financeira com mais facilidade. Mas esse é só, na minha opinião, né? O terceiro ponto mais importante. Então, o tempo e como se investe é muito mais importante e eu vou mostrar porquê. Utilizando algumas simulações, tá? Então, o tempo é essencial para que a mágica dos juros compostos aconteça. E daí que está o segredo, tá pessoal? Quanto mais tempo os juros compostos conseguem incidir. O que seria? Juros sobre juros. Só que para render juros, a gente precisa ter algum investimento. Essa formulazinha, provavelmente, é aquela que pode completamente mudar a nossa vida, tá? Essa formulazinha é a fórmula dos juros compostos. Ela pode mudar tanto de forma positiva como de forma negativa. Por que positiva? Se a gente fazer bons investimentos e, através de uma educação financeira, né? Para a gente poupar e conseguir investir, a gente vai ter uma rentabilidade boa depois de um certo tempo. Mas se, ao invés de ter bons investimentos, a gente contrair dívidas, isso vai atuar contra a gente. Ou seja, juros compostos de dívidas. Então, do jeito que a gente se educa financeiramente, fica mais fácil. Vocês estão conseguindo me ver? A iluminação está boa? Eu senti que... Tá bom, tá bom. Estou vendo aqui no chat. Voltando aqui, pessoal. Então, tá. Voltando à fórmula de juros compostos aqui. Temos o montante, capital investido, taxa de juros e tempo, tá? A ideia é que a gente não fique estudando a fórmula em si, a matemática, por trás dessa fórmula. Mas como aplicar? Para aplicar, tem calculadoras que fazem cálculos de juros compostos online. Então, a gente pode fazer algumas simulações para entender como é que ela funciona. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Eu vou começar a fazer algumas simulações com vocês para entender como é que funciona essa fórmula dos juros compostos. E como aqueles três fatores que eu mencionei anteriormente são importantes. Então, supondo que um trabalhador assalariado tenha um rendimento em torno de um salário mínimo a 1,5 salário mínimo. Isso que dá em torno de 1.000 a 1.500 reais. E ele estuda um pouco para entender algumas formas de investimento. E acha que 10% é uma taxa anual de juros que ele consegue ter em retorno dos seus investimentos. Então, ele olha no bolso, tem 100 reais. Pronto, vou começar a investir. Essa é uma taxa de juros que eu acho que eu já tenho conhecimento bastante para conseguir através de investimentos. E vou começar a juntar aí todo mês 100 reais. Isso seria mais ou menos 10% a 8% dos vencimentos desse trabalhador assalariado médio no Brasil. O que acontece? Depois de cinco anos aqui, que é o período inicial, a gente pode ver aqui o dinheiro acumulado total. Aqui em vermelho, o dinheiro investido, que ele economizou todo mês, esses 100 reais. E depois, o total de juros, através dos investimentos que esse trabalhador conseguiu. O montante que ele juntou só com juros, ou seja, não foi com o trabalho dele, foi só com os investimentos. Então, essa diferença aqui do total acumulado com investido é, naturalmente, a total do montante obtido em juros. Qual é o valor absoluto? Dá em torno de 7.816 no total, né? E 22% desse montante que esse trabalhador conseguiu, não foi de trabalho físico em si, renda ativa, foi de renda passiva. Ou seja, ele não precisou trabalhar só com os investimentos, tá? Isso num período curto, de cinco anos. Continuando as simulações, agora a gente começa a entrar em períodos mais longos, por exemplo, 10 anos. O que acontece com 10 anos? 10 anos, o total em juros investido começa a formar uma barriguinha. Ou seja, ele começa a tomar um formato exponencial. Enquanto que o dinheiro investido é linear. E o dinheiro acumulado também começa a tomar uma forma exponencial. Nota-se que o total em juros aqui, ó, começa a se aproximar do dinheiro investido, tá? E essa diferença aqui é o total de juros investidos. A partir de 10 anos, esse trabalhador teria 20 mil reais guardado, sendo que desses 20 mil, 40% foi só ganho de juros. Ou seja, não foi do suor do trabalho dele, mas sim com os investimentos. Vamos mais à frente. Com 20 anos agora, aí começa a formar, de fato, a mágica dos juros compostos. O que acontece? A partir de 13 anos, o total que ele rendeu em juros ultrapassou o dinheiro que ele investiu. Aquele montante total. Então, a partir desse ponto aqui, ó, o rendimento em juros praticamente é o dobro. Quando chega, assim, mais ou menos em torno de 20 anos, em relação ao quanto que ele economizou. Então, agora vai ficando cada vez mais interessante, formando, assim, essa barriguinha e esse comportamento exponencial. Nesse ponto aqui, após 20 anos, 66% do total de 72 mil que esse trabalhador conseguiu foi só com renda passiva, ou seja, com investimento. Sendo que 10% de taxa de juros ao mês é algo bem palpável, desde que você tenha algum conhecimento sobre tipos de investimento. Que eu vou estar falando mais à frente na palestra. Com 30 anos agora, 83% foi só o total ganho em juros compostos. 40 anos, 92% de um total de 559 mil que esse trabalhador conseguiu juntar, foi apenas de juros compostos. Se esse trabalhador não tivesse investido o dinheiro dele, deixado no colchão ou mesmo em aplicações de baixíssimo rendimento, ele teria em torno de 50 mil reais. E aqui, um montante bastante superior. Vamos analisar agora esses dados aqui. O quanto que ele investiu no dinheiro físico e o quanto que rendeu em juros. Nota o comportamento linear, a cada 5 anos. 5, 10, 20, 30, 40 anos. Então, ele conseguiu juntar aqui em torno de 50 mil. Quando o comportamento é exponencial, o que acontece? Nos primeiros 5, 10, 15 anos, a taxa de juros não rende muito. Então, esses primeiros 15 anos, digamos assim, é muito mais difícil, é mais complicado. Quando passa de 15 a 20 anos, chega em torno de 40 anos, digamos assim, começa a ficar muito interessante. A partir de 20 anos, já começa a ficar interessante, porque existe o tempo para que esses juros compostos funcionem. Por isso que é importante dar tempo para que os juros compostos comecem a tomar forma. Esses dois gráficos, eles têm uma escala diferente. Por isso que é importante disciplina e paciência, que eu falei mais cedo, pessoal. Agora, se eu colocar na mesma escala, o que acontece? Olha o que representa o total juntado com o próprio trabalho e com os juros compostos. Então, nota que nos 10, 15 anos é praticamente o mesmo, não rende muito. Mas, quando passa de 20, 30, 40 anos, começa a ficar muito mais interessante. Sandra, 10% ao ano não bate com a inflação. De fato, a inflação está bem baixinha, está em torno, abaixo da meta, como diz o governo, está abaixo de 2%. Só que esse 10% refere-se a investimentos bons, que a gente vai ver posteriormente. Então, é uma taxa de juros bastante acessível para quem faça uma carteira diversificada com a diversificação entre renda fixa e renda variável, que eu vou expor mais à frente. Considerando, então, a situação hipotética anterior. Supondo que esse trabalhador ganhe em torno de R$ 1.500 e consiga sobreviver de forma tranquila, e ele diga a si mesmo que, com essa renda passiva, ele consegue sobreviver mesmo que ele perca o emprego, quanto tempo levaria para que esse trabalhador atingisse a liberdade financeira? Ou seja, que a renda passiva mensal dele seja igual à renda ativa mensal dele. Então, se analisar o gráfico aqui, em torno de R$ 1.000 e R$ 1.500,00, e traçar uma linha aqui em relação aos anos, é em torno de 25 anos a 28 anos, que é o tempo que esse trabalhador vai necessitar para que ele tenha essa liberdade financeira, e ficar menos suscetível, então, a esses ciclos econômicos. Tá bom? Então, novamente, o tempo, enfatizando aqui, que é importante para os juros compostos funcionários. Então, pessoal, a gente pode pensar que 30, 40 anos pode ser um período longo, mas pensa, por exemplo, numa família que tenha crianças pequenas, e os pais resolvam, por exemplo, fazer aplicações mensais para os filhos, quando ela chegar na maturidade, ela já vai ter a vida financeira, pelo menos parcialmente, resolvida. É claro que existem outros meios, a gente pode diminuir o tempo para que a gente atinja a nossa liberdade financeira. E como é que a gente vai mexer nisso? Quais são as outras possibilidades? A gente pode mudar o nosso aporte mensal, né? Aumentar ele, naturalmente, que a gente vai precisar trabalhar a nossa educação financeira, e também a taxa de juros. Se a gente conseguir investimentos ainda melhores, a gente vai conseguir adiantar, né? Diminuir o tempo necessário para que a gente atinja a nossa liberdade financeira. Tá bom, pessoal? Então, o aporte tem a ver com educação financeira, e a taxa de juros tem relação direta com as estratégias de investimento. Agora, a gente pode fazer uma outra simulação, tá? Em vez de aportar R$200,00 por mês, um valor inicial de... Desculpa, em vez de aportar R$100,00, a gente aumente e duplica esse aporte para R$200,00, tá? O aporte, o valor inicial aqui não é muito relevante em períodos longos, tá? O importante é o valor mensal. Então, qual que é a primeira impressão? Se eu dobrar o meu valor desses aportes, naturalmente eu vou diminuir a metade do tempo para que eu atinja a liberdade financeira. Mas não é bem assim que funciona, porque é necessário, novamente, um certo tempo para que os juros se acumulem. Então, nesse mesmo raciocínio aqui de R$200,00, vai levar os mesmos 13 anos, tá? Para que o total em juros supere o montante de capital que você investiu por mês. Por quê? Porque esses 13 anos aqui é diretamente influente da taxa de juros. Independentemente do aporte, mas sim diretamente da taxa de juros. Então, se você guardar R$100,00, R$200,00, R$1.000,00 por mês, vai levar os mesmos 13 anos para que o total de juros supere o montante investido, para começar a ficar interessante. Para reduzir esses 13 anos, a gente tem que melhorar a nossa taxa de retorno de juros. Vamos fazer uma comparação entre o primeiro e o segundo cenário. Então, o trabalhador que conseguiu juntar em torno de 20% do seu capital e aplicar, ou seja, R$200,00 por mês, levaria em torno de 21 a 23 anos para atingir a sua liberdade financeira. Está mais ou menos aqui no gráfico. Para ele conseguir uma renda passiva entre R$1.000 e R$1.500,00. No segundo, no primeiro caso, que na verdade, levaria de 25 a 28 anos. Ou seja, é uma redução de apenas 4 anos. Por quê? Porque é necessário um certo tempo. E disciplina e paciência, então, é a chave principal. É claro que se a gente conseguir aumentar o aporte cada vez mais, diminui-se o tempo para que a liberdade financeira é atingida. Mas assim, não é pela metade. Mas então, eu vou manter o meu aporte mínimo, porque, de qualquer forma, leva um certo tempo para que eu atinja a minha liberdade financeira. Qual que é a vantagem de aportar mais? Por quê? A renda passiva, em longos períodos, ela fica maior. De fato, fica duas vezes. Por exemplo, se eu comparar, após 30 anos, um aporte de R$200,00 por mês com R$100,00 por mês, no caso em que eu aportei mais, eu vou ter uma renda passiva muito maior do que no primeiro caso. E isso começa a ficar cada vez mais interessante em períodos mais longos. Esse é o valor para um cenário, esse é o valor para o segundo cenário. Por isso que é importante começar o quanto antes. Então, pessoal, quanto mais jovem, melhor para começar. Porque você tem um dos fatores de maior importância, que é o tempo para exercer os juros compostos. Agora, vamos fazer uma comparação com a taxa de juros em investimentos, com a taxa de juros atual da poupança, que está em torno de 1,40% ao ano. Vamos fazer um comparativo de quanto a gente conseguiria juntar em um período longo, em torno de 40 anos. No caso da poupança, mesmo em um período de 40 anos, em nenhum momento o total de juros consegue superar um montante investido. Por quê? É uma taxa de juros muito baixa. Então, após 40 anos, o total de juros investido, juntado com os juros da passiva, é só 25%. Enquanto que, se eu conseguir uma taxa de juros de 10% de retorno, vai ser 92% que eu vou ter do meu total em renda passiva. Na poupança, então, como a gente pode notar aqui, não rende muito. Fazendo um comparativo aqui, levaria 91 anos para o montante dos juros superar o montante investido. No caso anterior, levava 13 anos. E para atingir a liberdade financeira, investindo na poupança, levaria em torno de 130 anos. Ou seja, se necessário, duas vidas para a gente conseguir atingir a liberdade financeira na poupança. Maíra, eu vou aguardar essa tua pergunta. Mais à frente, a gente volta. Tem bastante coisa que eu quero mostrar, mas eu gostaria de responder ela mais à frente. Eu acho que eu me empolguei um pouco nos slides e talvez a apresentação demore um pouquinho mais do que eu previsto. Mas vamos lá. Fazendo uma simulação aqui, poupança e investimento diversificado. Agora, em vez de R$200, eu vou comparar a poupança e vou colocar R$1.000 por mês. Supondo que um assalariado tem maiores condições de aportar, R$1.000 por mês, e investir na poupança. Enquanto que um outro trabalhou a taxa de juros, aprendeu um pouquinho como se investe, só que ele só tem R$200 por mês para conseguir guardar todo mês. Vamos ver, num período longo, como é que isso funciona. No caso de investimento da poupança, o total que você juntou investindo R$1.000 por mês vai dar, após 40 anos de investimento, R$643.000, sendo que o total ganho em renda passiva é apenas 25%. Enquanto que essa outra pessoa que juntou apenas R$200 por mês, mas conseguiu uma taxa de juros de 10% ao ano, conseguiu juntar praticamente o dobro, mais de R$1.000.000. E sendo que 92% ganha apenas em renda passiva, em juros. Então, a gente nota como em períodos longos esses juros compostos são interessantes de serem trabalhados. e como é importante a gente aplicar bem o nosso dinheiro e o quanto mais cedo melhor. Então, nesse caso aqui, variando um pouco agora a taxa de juros. Supondo que é um investidor experiente, já tenha conhecimento básico também sobre política monetária, tem hábito de leitura, consegue ter uma leitura macroeconômica do país, como é que está a situação financeira, e ele consiga, então, uma taxa de juros de 15% ao ano. que é bastante palpável, desde que tenha algum conhecimento. E colocar um período só de 15 anos. Nesse caso aqui, em vez de 13 anos, levará apenas 9 anos para que os juros compostos superem o montante aportado. Apenas 9, não 13, como na situação anterior. E sendo que o total em juros aqui vai ser em torno de 70% já nos primeiros 15 anos. Isso é muito raro. E a liberdade financeira levará de 12 a 15 anos para ser atingida. Então, quanto maior a taxa de juros que a gente consiga, naturalmente, a gente vai ter um tempo de retorno mais rápido nos nossos investimentos e atingir a liberdade financeira. É por isso que é importante a gente investir bem. Agora, vamos fazer uma análise do perfil do investidor brasileiro, para ver como é que ele investe. Se notar aqui, tem vários tipos de investimento, desde a caderneta de poupança, fundos de investimento, ações, títulos públicos, privados, entre outros. E, como mostra aqui, entre 2007 e 2019, mais de 80% dos brasileiros tem a caderneta de poupança como um dos produtos financeiros mais utilizados. Isso mostra que é muito complicado atingir a liberdade financeira e ficar pouco afetado com crises econômicas quando a gente destina o nosso capital, mesmo que pouco, para a caderneta de poupança. Ou seja, mesmo com o tempo ao seu favor, não tem muito o que fazer. A gente, de fato, tem que investir em produtos com melhor rentabilidade. Vou estar mostrando isso para vocês mais à frente. Por quê? Porque a gente fica dependente do Estado. quanto, por exemplo, mais da metade da população brasileira acredita que será sustentada, ou, digamos assim, financiada pelo governo a Previdência Social quando chegar à aposentadoria. Claro, isso é justo, trabalhou a vida inteira, é justo que ele seja financiado pelo governo quando ele contribuiu. No entanto, a gente sabe que a contribuição da Previdência Social não é algo que a gente tenha muito orgulho, digamos assim, pelo fato de não ser muito, e tem todas aquelas regras. Precisamos ter 35 anos de contribuição ou 30, dependendo do gênero, precisa ter no mínimo 65 anos para atingir toda, para não ter nenhum fator previdenciário, não ter desconto. Então, o que seria o ideal? A gente ter a nossa Previdência Social, obviamente, já que a gente é obrigado a contribuir, mas também ter rendimentos extras, de aplicações financeiras. Infelizmente, apenas 10% aqui, nos anos 2017 e 2018, das pessoas não contam com aplicações financeiras, esperam apenas a Previdência Pública. Inclusive, pessoal, até alguns anos atrás, 28 anos, eu não tinha muita visão sobre a importância de fazer esse tipo de estudo, de aplicações financeiras boas. Roberto, pergunta se aportar com alta taxa de juros não é ainda mais arriscado. Depende, tem maneiras de aportar com taxas de juros melhores de uma forma muito menos arriscada, mesmo em época de crise, independentemente. A gente pode proteger a nossa carteira com algumas técnicas, com algumas estratégias de investimento que eu, particularmente, acho muito difícil dar errado. Eu vou mostrar para vocês mais adiante quando chegar nos investimentos. Eu ia responder também a pergunta agora da, acho que era Maíra, existe algum dia do mês que é melhor para aportar ou eu posso aportar sempre cada 30 dias independentemente? não existe um dia específico para investir, a gente tem que investir com base no nosso capital que a gente tem, fazer uma boa distribuição. Se eu tenho um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável, a gente tem que sempre deixar esse equilíbrio. Então, não tem um dia específico, você pode investir sempre que se sentir confortável. Algumas das principais perguntas que iniciantes fazem para investidores mais experientes. Eu me colocaria não como experiente e também não como iniciante no meio desse nível de experiência e são perguntas que de fato eu fiz quando estava iniciando. Por onde eu começo? Qual é o melhor momento para investir? E qual seria o maior arrependimento como investidor? Então, essas são as principais perguntas. Eu vou responder da minha experiência, por onde eu comecei. Para mim, a melhor ferramenta atual e disponível gratuitamente é o YouTube. Por quê? É claro que eu também li alguns livros, mas o YouTube é uma ferramenta muito mais dinâmica, porque a gente tem contato com pessoas que têm experiência de muito tempo de mercado. Hoje em dia a gente tem uma facilidade de acesso à informação muito grande. Então, tem muitos canais de YouTube de investidores experientes, inclusive de gestores de grandes fundos que ensinam como se faz, como se começa a investir. Inclusive, tem cursos desde o início dentro dos passos mais básicos de como entrar e fazer uma conta numa corretora até análises macroeconômicas de economia associada a tipos de investimento. Então, eu acho que o YouTube é a melhor ferramenta para começar e depois você migra para outras ferramentas. Eu, por exemplo, uso o YouTube, sigo alguns investidores no Telegram, uso essas mídias sociais, Facebook, Instagram também para acompanhar pessoas que têm mais experiência de mercado para tentar aprender um pouquinho com elas. Mas, de longe, o YouTube é a ferramenta que eu mais uso. Como que você pode usar? Você pode digitar como se tornar um investidor, como atingir a liberdade financeira, como adquirir renda passiva, ganhando pouco. Foram todas as coisas que eu digitei quando eu estava iniciando. Curso para investidor iniciante. Por quê? Com o tempo, o próprio algoritmo do Google e também do YouTube, naturalmente, da Alphabet, que é a controladora dessas empresas, vai refinando as pesquisas e trazendo os vídeos com base nos seus gostos. Então, vai ficando cada vez mais fácil. Parece que a informação chega até você sem você fazer muito esforço. Então, a ideia é sempre dar o start, o início. Mas, enfim, se existem tantas informações e facilidade de acesso, por que a maioria das pessoas não investem? Especialmente ativos de renda variável. Qual que é a minha opinião? Existem duas principais razões. A primeira delas é porque a maioria, assim como eu, há pouco tempo atrás, não parou para entender as implicações de bons investimentos para o nosso futuro e como os juros compostos podem, literalmente, mudar a nossa vida. Quando eu comecei a fazer essas simulações online, começou a ficar mais claro a necessidade de eu entender e ir atrás de teorias sobre como funcionam os tipos de investimento e etc., e educação financeira. E a melhor forma, então, é fazendo essas simulações, dar uma visão melhor de onde a gente pode chegar depois de um certo tempo. Essa é a minha experiência pessoal, tá, pessoal? Então, é a minha opinião com base no que eu entendi, aprendi nesses últimos anos. A segunda razão é que existem muitos paradigmas que são externamente vinculados à nossa mente como algo ruim e que desmotivam a procura de investimentos. Em vez de se apegar nesses paradigmas, a gente precisa acreditar no contrário deles. O que seria? Ser ambicioso, ter uma certa ambição, tem que ser visto como algo bom. Por quê? A gente vê, às vezes, em mídias sociais, em televisão, que pessoas ambiciosas normalmente não têm bom caráter, mas isso não é verdade. Na verdade, pessoas ambiciosas que tenham, é claro, naturalmente, o seu caráter, são pessoas que são motivadas a tentar conseguir aprender coisas novas, tentar evoluir, tanto financeiramente como pessoalmente, intelectualmente, psicologicamente. A ideia é sair da zona do conforto, né? Então, por isso que a gente tem que ter ambição em vários sentidos, porque se a gente não tem ambição, a gente fica estagnado. Então, se você já está contente, com a sua situação atual, tudo bem, mas se você quer algo mais, então é importante um pouquinho de ambição. Para alguém ganhar, outro não precisa perder, não é assim que funciona no mercado, na educação financeira, no investimento, todo mundo pode ganhar junto. Claro que existem algumas formas de investimento onde você não investe, você faz especulação. Nesse caso, pode ser que você, se deseja especular, pode perder dinheiro. Mas se você tem uma mentalidade de investidor de longo prazo e tiver várias pessoas com essa mentalidade, todo mundo pode ganhar, tá? Essa aqui é a lógica do mercado financeiro, é que todo mundo ganha. Não necessariamente alguém precisa perder para outro ganhar. E algo que é investir é para todos, tá? Independente do seu grau e dos seus vencimentos, tá? Não precisa ser rico para começar a investir. O ideal é que, de fato, comece o quanto antes, tá? Porque o que vai fazer diferença, de fato, é os juros compostos depois de longos, de maior tempo, Períodos mais longos. Voltando às outras duas perguntas, qual seria o melhor momento para investir? A melhor resposta que eu obtive aí de grandes investidores foi essa. O melhor momento foi há 10 anos atrás, tá? O segundo melhor momento foi ontem e o terceiro melhor momento é hoje. Então, o melhor momento para investir é o quanto antes, tá? Essa que é a ideia por trás disso. E qual que é o seu maior arrependimento como investidor, tá? Perguntas aí para grandes investidores. Não ter começado antes. Então, a ideia é essa, tá? Comece o quanto antes porque lá na frente você vai ter o fruto aí dos seus rendimentos. Então, agora a gente vai falar também um pouquinho de educação financeira porque não adianta a gente falar só de investimento. Eu mostrei no início como é importante a gente investir bem, mas a gente precisa de uma educação financeira, senão não vale a pena investir, a gente não vai conseguir chegar nessa etapa, tá? Então, o primeiro passo é evitar as dívidas. E eu digo por quê? Porque as dívidas, os juros de dívidas são muito maiores do que retornos de investimentos. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Por exemplo, juros de cartão de crédito, um cliente regular que paga a fatura mínima, 15%, 300% ao ano. Se a gente conseguisse uma rentabilidade de investimento de 300% ao ano, até fiz algumas simulações, tá? Ia demorar em torno de cinco anos para a gente ser milionário. Então, isso é algo que está fora da realidade. Mas para a dívida isso é muito comum. Então, essas são taxas de juros, de dívidas, de cartão de crédito, também de cheque especial que chega a 110% ao ano, crédito consignado 30% ao ano. E é muito difícil a gente chegar numa rentabilidade nesse patamar. Então, sempre o primeiro passo é a gente se livrar dessas dívidas, tá? Isso são alguns exemplos que eu coloquei de taxas de juros mais elevadas e para depois começar a investir, tá? Porque senão não vale a pena. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha aqui da taxa de juros de médias aí de junho de 2020 a maio de 2020 aqui, tá? Da fonte do Valor Invest. Daí mostra aqui também outras taxas de juros, também de financiamento de veículos, entre outras coisas, tá? A apresentação fica gravada e vocês podem acessar novamente aí essas informações se vocês tiverem interesse. Então, só para ter uma ideia, esse é o Warren Buffett, tá? Ele é conhecido como um dos maiores investidores da história. não por ele ter a maior rentabilidade, mas sim por ser um grande investidor e, claro, está entre os melhores, os mais rentáveis aí. Ele é um investidor americano, né? Ele tem uma holding que é chamada Berkshire Hathaway e só para ter uma ideia, a rentabilidade média dele ao longo de 47 anos de investimento, claro, numa época que tinha muito menos informação e tu precisava ser muito mais proativo do que hoje, né? Que a informação chega muito mais fácil para nós. a dele foi de 22%. Então, se um investidor dessa magnitude consegue uma média de 22% ao ano, ter uma dívida correndo por 100%, 300% ao ano fica inviável, né? E a gente brigar por metade aí de 10% de uma rentabilidade, eu acho que a gente consegue sim com um pouquinho de embasamento. Então, a dica é que nenhum investimento vai compensar os juros de dívidas. uma simulação rápida aqui, um valor de R$1.000 por mês em dívida com uma taxa de juros de 300% ao ano, em torno de um ano, R$1.000 se transforma em quatro, dois, dezesseis, três anos, 64 mil, em cinco anos você vai ter uma dívida de um milhão, tá? Se fosse um investimento a favor, seria ótimo, mas a gente sabe que isso está muito fora da realidade. Mas, dívida é bem comum, tá? E tem bastante gente aí com dívidas de cartão de crédito, como foi anunciado recentemente, até o governo mexendo em taxas de juros de banco, etc. Mas eu não vou entrar muito em política macroeconômica para não tomar muito tempo, né? Mais um exemplo rápido, como que eu poderia renegociar essas dívidas? Bom, eu tenho uma dívida num cartão de crédito rotativo, cheque especial ou parcelado, e eu sei que uma dívida de crédito consignado, por exemplo, no setor privado, no INSS ou público, que, ou seja, você dá o seu salário, é debatido diretamente do seu salário essas taxas de juros, fica muito mais barato, porque para a instituição financeira é muito mais seguro fornecer o crédito consignado do que para a empresa que fornece cartão de crédito, então, por isso que a taxa de juros é tão alta para cartão de crédito, Um pouco até abusiva, digamos assim. Então, o que eu poderia fazer? Pegar um segundo, fazer uma segunda dívida para pagar a primeira, ou seja, eu renegocio a taxa de juros, eu pego aquele montante por, sei lá, setor privado, digamos assim, 29% ao ano de taxa de juros dessa dívida, eu pego esse capital, quito a minha dívida com taxa de juros menor e, pelo menos, eu tenho uma renegociação. Isso é só uma das maneiras da gente avaliar a renegociação das dívidas, a gente pode entrar em contato com a instituição financeira e, etc. Então, eu não vou estar aprofundando vários métodos, essa é só uma dica. Se você precisar, você pode pesquisar, como eu faço no YouTube, a negociação de dívidas tem muito mais dicas que podem ser encontradas lá de especialistas e para tentar sanar essa primeira questão que é bastante importante antes de iniciar os investimentos. Qual seria a dica número dois? Gaste menos do que recebe. parece simples, mas não é. A maioria de nós, a gente tem a nossa remuneração, menos os nossos gastos. O que sobra seria, teoricamente, um capital para investir. Isso não seria exatamente o ideal. O que seria o ideal? A gente ter a nossa remuneração, descontar o nosso capital para investir e, depois, a gente vai ter esses gastos. ou seja, é importante que a gente se eduque para fazer uma dívida com nós mesmos, que seria esse capital para investir, porque, senão, a gente perde um pouco o controle. Às vezes, a gente vai ter capital, às vezes, não vai ter, dependente dos gastos. Então, o controle de gastos é muito importante nessa hora para a gente ter aquele capital fixo todo mês para conseguir fazer o investimento. o que seria importante? Identificar o nosso perfil de consumo. Primeira coisa, separar as nossas despesas fixas das variáveis para a gente começar a ter controle sobre as nossas finanças. Ou seja, as nossas despesas fixas é muito mais complicado mexer. Agora, as despesas variáveis, a gente consegue tentar evitá-las. Só que a gente precisa identificar quais são as fixas e quais são as variáveis e quanto cada uma corresponde as nossas despesas. Então, algumas dicas seriam utilizar, por exemplo, aplicativos no celular para fazer o controle de tudo que a gente gasta. Só que, eu vou ser sincero, eu já tentei esse tipo de coisa e para mim não funcionou, porque cada coisa que eu comprava eu tinha que ir lá no celular e fazer o cadastro dessa compra. E isso era um pouquinho trabalhoso. Então, eu adotei uma segunda estratégia que é usar o cartão de crédito. Naturalmente, de uma forma responsável, sem nunca fazer parcelamento de fatura. Por que o cartão de crédito? Quais são as vantagens? Eu consigo ajustar o meu limite, então eu coloco lá, esse mês eu só posso gastar tanto, porque o restante vai ser para o meu investimento. E outra coisa, a fatura vem toda discriminada, o que você gastou, inclusive, eu coloquei esses cartões aqui, não é de forma de propaganda em si, mas são os cartões que eu recomendaria a princípio porque são livres de taxas, mas é claro que tem outras instituições aí também com os seus produtos. Foram só alguns exemplos que eu coloquei aqui. Então, ele vem discriminado tanto o local, por exemplo, onde eu comprei, eu recebo no celular o momento em que eu faço uma determinada compra e no final, uma vez por mês, só eu sento com a minha fatura e faço o controle dos gastos de contas fixas e contas variáveis. Por exemplo, essa é uma planilha de controle de gastos que eu usei por bastante tempo, que até, na verdade, eu uso ainda, para que faça o controle. Então, tem as receitas, os investimentos e despesas. É uma planilha que a gente pega online, só digitar no Google ali, planilha de controle de gastos ou de educação financeira que vai aparecer vários modelos, você faz a adaptação aí conforme o seu perfil. e depois, no final, faz a análise do saldo, receita, investimento, despesas. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o controle dos seus gastos, você consegue identificar onde que você pode mexer e onde você não pode mexer. E ali, você consegue definir quanto que você vai despender todo mês de capital para fazer um investimento. E tem que ser realista. Não adianta também comprometer despesas básicas no nosso dia a dia para fazer investimento. Então, a gente tem que ter o mínimo de conforto para depois pensar em investir, principalmente trabalhando com as despesas variáveis, que são coisas mais fúteis e que nem sempre precisamos, digamos assim. Então, a partir daí, a gente vai ter o nosso capital de forma responsável para fazer um investimento. agora a gente entra na dica número 3. Talvez essa aqui eu ia colocar até em primeiro lugar essa dica, mas eu acho que ficou melhor aqui na terceira, digamos assim. Mas ela é extremamente importante, porque sem ela é muito difícil conseguir atingir o nosso objetivo. Que é, de fato, isso, estabelecer um objetivo, uma meta. é fundamental estabelecer metas. Só que, assim, uma meta grande e longa exige muita disciplina. Então, por isso que é necessário que é importante, uma estratégia seria traçar metas menores. Se a gente não tiver um objetivo, fica muito mais complicado. E como fazer essas metas menores? Eu sugiro dessa seguinte forma. Metas de curtíssimo prazo, que são as metas diárias. De médio prazo, trimestral, de longo prazo, entre 5 e 10 anos, e metas de longuíssimo prazo, ou seja, de 10 a 20 anos. Pensar o que eu gostaria de ter ou onde eu quero chegar a partir de 5 anos, a partir de 10 anos. E estabelecer metas mais curtas para que te guie a chegar nesse objetivo de longo prazo. Por exemplo, metas de curtíssimo prazo. Uma das coisas que eu uso e que funciona muito bem para mim é fazer listinhas. Até listinhas na mão mesmo. De coisas a fazer diárias que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho 5 coisas pra fazer. Eu faço essa listinha estabelecendo as minhas 5 tarefas diárias. Por quê? Porque à medida que eu vou concluindo essas tarefas, que eu vou riscando essas linhas, acontece uma química no nosso cérebro que é bastante interessante, que é a liberação de dopamina. isso dá uma sensação de recompensa, tá, pessoal? A dopamina já é provada cientificamente que ela está ligada ao nosso sistema ou chamado sistema de recompensa. Quando a gente realiza determinadas atividades como beber quando se tem sede, aprender algo novo, terminar uma tarefa, tem uma área do nosso cérebro que é chamada área tegmental, ela recebe alguns estímulos e libera dopamina. A dopamina dá aquela sensação de prazer. Então, à medida que você vai concluindo aquelas tarefas, você vai tendo essa sensação de tarefa cumprida, essa sensação de prazer, tá? Então, isso funciona muito bem. Quando você chega no final do dia, você tem todas aquelas tarefas cumpridas, você tem uma sensação de que, de fato, você foi produtivo. Essa é uma das maneiras que funciona muito bem para mim. Claro, a gente traça essas metas para que sempre pensando em objetivos mais longos, né? Depois, métodos de curto prazo, anuais, ou até mensalmente ou trimestralmente, é importante a gente refletir. Se a gente está em direção ao alcance das nossas metas, tá? E é importante anotar, tá? As realizações que a gente conseguiu no período. Então, em todo mês ou até melhor, trimestralmente, né? A gente fazer uma reflexão e anotar. Esse mês eu fui nessa direção, eu consegui conquistar isso, isso e aquilo. Para quê? Para a gente ter uma visão mais clara que a gente está caminhando para o caminho da nossa meta de longo prazo. Se não houver nenhuma realização nesse período, não tem importância, mas é interessante que a gente se sinta desconfortável, tá? O desconforto de não ter conseguido, o fato de estar sentindo esse desconforto, eu encaro como algo bom. Por quê? Se eu não tiver esse desconforto, eu vou sentir que está tudo certo, não vou tomar nenhuma atitude. o fato de a gente estar desconfortável de não ter nenhuma realização nesse período tende a motivar a gente para nos motivarmos para tentar sair da zona de conforto e buscar atitudes para que a gente alcance essas metas. Então, sempre que a gente estiver numa situação de frustração, desconforto, pense que isso é algo bom, porque se não tivesse essa sensação, a gente não ia fazer nada. Então, nesse sentido, por isso que é essencial ter metas, seja para estimular a produção de dopamina, concluindo essas tarefas, ou para gerar desconforto e leva a gente a tomar atitudes para mudar o fato de a gente não ter conseguido uma realização em um determinado período, que é totalmente natural. Para que, então, a gente atinja essas metas de longo prazo. E a dica número quatro, tá, pessoal, que eu colocaria, aprenda algo novo, de preferência diariamente ou semanalmente, mas sempre é interessante que a gente esteja aprendendo algo novo. Não precisa ser algo grande, mas pode ser coisas pequenas, diárias. De modo geral, só analisando o fato, sem a minha opinião, as pessoas são remuneradas pelo valor que elas geram. E esse valor que elas geram em relação com o grau de complexidade das suas competências, tá, não generalizando, mas na maioria dos casos é assim. Então, um dos principais motivos que eu vejo na desigualdade social no Brasil é a desigualdade de conhecimento. É claro que tem vários outros fatores sociais que implicam nessa desigualdade de conhecimento, mas naturalmente se todas as pessoas tivessem um conhecimento parecido, a sua qualidade de vida seria muito mais próxima, é isso que eu penso. Então, se a gente está sempre buscando aprender uma coisinha nova, na somatória do nosso aprendizado ao longo do tempo, a gente vai ter muito mais conquista, tá? Então, a ideia é essa, aprender sempre algo novo, seja uma página de um livro, uma palavra em inglês, um conceito sobre economia, uma forma de investimento ou um indicador financeiro. Preferência alguma coisa, algo que tenha relação com as suas metas de longo prazo, tá? Eu queria mostrar para vocês como é que é o perfil de diferentes classes sociais aqui, mais voltado à parte financeira, tá? O que que seria? Varejo tradicional, as pessoas de classe que são inseridas, né, pelo IBGE, na classe C e B. Aqui, varejo de alta renda, classes mais altas, e o PRIVAT, que são a minoria da população que são, que tem uma renda maior, né? Como que eles investem? Nota que no varejo tradicional, só para contextualizar, o azul mais claro, a poupança, títulos privados, ações, fundos de investimento e também outros, né? Então, o varejo tradicional é mais concentrado na poupança. O pessoal do varejo de alta renda, ele tem conhecimento dessa questão de taxas de juros, né? Que é importante a gente fazer bons investimentos. Então, o que eles investem mais? Por exemplo, fundos de investimentos e também em ações, entre outros, né? Títulos privados e etc. Por que fundos de investimento? Que são aplicações relativamente seguras, a oscilação é normalmente mais baixa e a taxa de retorno é muito maior do que a poupança, tá? E os PRIVAT aqui, né? Também tem um perfil um pouco mais parecido, investem um pouco mais em ações, normalmente tem mais experiência no mercado financeiro. Então, eles conseguem rentabilizar mais o patrimônio, tá? Principalmente a longo prazo. E eu não mostrei aqui na apresentação, mas a parte aqui desse perfil de público é o pessoal um pouco mais velho, mais experiente e aqui é o pessoal mais jovem, tá? Que está começando. Então, a ideia é que a gente precisa se sentir desconfortável, como eu falei antes, tá? Só que assim, o que eu queria dizer agora é que um tema complexo ele se torna muito mais fácil quando particionado em pequenos temas, tá? Na ótica de aprender algo novo todo dia. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou aprender a investir em ações. Como é que seria a minha metodologia para chegar nesse aprendizado e me sentir confortável com esse tipo de investimento? Bom, no dia 1 eu vou e pesquiso o que são ações. No dia 2, como funciona o mercado de ações. No dia 3, ou pode ser semana também, tá, pessoal? A gente tem 54 semanas no ano, 365 dias. Claro, naturalmente, quanto mais você aprender, naturalmente, você vai chegar no seu objetivo mais rápido. No dia 3, as vantagens e riscos de investir em ações. No dia 4, por que vale a pena? Como que eu compro uma ação? Ou seja, nos primeiros dias aprende essas coisas mais básicas, tá? Para a gente sair e dar o... sair do... da zona de desconhecimento e entrar numa zona de conhecimento, tá? Como eu me cadastro numa corretora, qual corretora eu devo escolher e por quê? Então, esse é o conhecimento básico, entender o porquê eu faria isso e como que eu faria isso, tá? Ou seja, aprender, eu coloquei aqui uma roda para lembrar que é entender de como... como que a roda gira, né? Como é que funcionam as coisas aqui, esse tipo de investimento. Então, isso, questão de uma semana, duas, um mês, você já vai estar aprendendo o básico. E tudo que era difícil no começo vai começando a ficar mais simples. Aí, a partir de 30 dias, você já está estudando sobre indicadores fundamentalistas, que no primeiro dia seria um tema extremamente complexo, mas já fica mais palpável a partir de um certo ponto. Quais os meus indicadores são mais importantes? Como que eu faço uma análise de uma empresa, um patrimônio, uma receita, EBITDA, lucro, margem, líquido, EBITDA, todos esses indicadores fundamentalistas, que para mim eram um bicho de sete cabeças no começo, depois de alguns meses começou a ficar mais claro, sabe? E realmente são bastante informativos. Então, a gente chega num momento que a gente tem um conhecimento intermediário, conhecer a qualidade das empresas, tá? Isso leva um certo tempo. Depois de um ano, 300 dias, um ano, dois anos, a gente já está tentando entender como é que funcionam políticas macroeconômicas. É um ciclo, tá? Eu já percebi isso, aconteceu comigo, aconteceu com pessoas conhecidas também que passaram por esse ciclo do conhecimento básico, intermediário e agora está nesse novo ciclo, que é entender um pouco sobre políticas macroeconômicas, que é um pouquinho mais complexo. Entender, por exemplo, o que é inflação, qual é a sua importância, qual é a influência do PIB crescer ou diminuir nas empresas especificamente, qual empresas podem sofrer mais e menos, taxa de desemprego, taxa Selic, para que servem essas reuniões do Copom, que é para definir a taxa Selic e quais as implicações da taxa Selic. Todas essas políticas monetárias, fiscais e econômicas, né? Então, nesse momento, você começa a se achar um pseudo-economista, conhecer políticas macroeconômicas e já começa a dar opinião e pitaco nas atitudes do governo, achando que entende mais que os doutores que talvez estejam à frente, pelo menos deveriam estar à frente do Ministério da Economia, né? Mas, enfim, o fato de estar conseguindo dissertar e entender, isso já é um ponto bastante importante para a gente. mas, é claro, é um processo, tá? Não é necessário, mas é sempre um ponto positivo conhecer esse tipo de coisa. Então, é isso. Temos 365 dias, 54 semanas por ano e o tempo é o mesmo para todos, tá? Então, a ideia é que a gente tente otimizar o nosso tempo o máximo possível aprendendo um pouquinho a cada dia e fazendo o registro do planejamento e avanços, tá? Pode ser com livros, pode ser no YouTube, que é algo que me agrada muito, é muito mais dinâmico e, de fato, tem muita informação boa, tá? Não é só entretenimento, mas tem muito conhecimento nessa plataforma que eu uso bastante. Você pode digitar lá o que você quer, tem cursos. Por exemplo, o primeiro ali é o Flávio Augusto, que é um empresário de sucesso brasileiro que também começou do nada, assim, ele conseguiu, ele é um dos sócios fundadores da WiseUp. O Gustavo Cervase, também, Cervase, bastante conhecido. Você pode buscar cursos de educação financeira, inclusive, tem audiobooks falando sobre mindset, sobre como aprender, como sair do zero, entre outras coisas, com mentes experientes que se disponibilizam a isso. Uma das estratégias, por exemplo, seria fazer filtros nas buscas, né? Por exemplo, colocar uma playlist. quando você coloca uma playlist, começam a aparecer cursos inteiros, totalmente gratuito, sobre educação financeira, finanças pessoais, educação financeira infantil, tá? Então, a ideia é que aqui você consegue buscar muito mais informações com muito mais tempo, tá? Do que o tempo que a gente tem aqui nessa palestra. Um dado, tá? Do IBGE, ele fala em relação de escolaridade versus salário médio do brasileiro, tá? Desde o fundamental completo, sem instrução, até o superior completo. Naturalmente, que as pessoas que estudam mais tempo têm a probabilidade de atingir, conseguir rendimentos maiores, tá? Isso é apenas um fato. Mas, assim, não necessariamente, tá? Você pode não ter um curso superior completo e, com certeza, chegar na sua liberdade financeira, desde que você busque outros meios, né? Por exemplo, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos eles iniciaram seu curso superior e depois eles largaram porque eles tinham outras ideias mais voltadas ao empreendedorismo. Mas não significa que eles não estudaram para isso, tá? De fato, eles estudaram muito e continuam estudando até hoje para sempre evoluir e chegar no objetivo deles, tá? Então, a ideia não é o fato de ter um diploma em si, mas de você buscar o conhecimento. É claro que a universidade te mostra os caminhos, mas se você for ter uma certa autonomia e conseguir ir sozinho, também, naturalmente, isso é uma opção, tá? E o Flávio Augusto também é um outro exemplo aí que conseguiu atingir a sua... o seu sucesso com o empreendedorismo, tá? Então, depende muito do seu perfil. Você tem um perfil mais empreendedor e consiga ir adiante, mas sempre buscando aprender coisas novas. E a última dica agora, tá, pessoal, é fazer bons investimentos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns investimentos interessantes que possam melhorar a nossa taxa de retorno e no final também eu mostro como eu faço os meus investimentos, como é que está a minha carteira atual, tá? Que não é lá grande aquela... Não é lá essas coisas, né? Mas é uma carteira assim, bastante diversificada e que a gente pode estar... Eu pretendo aí colher bastante frutos daqui a 15, 20 anos. Então, a ideia é essa, tá? Então, como saber se o meu investimento que eu estou fazendo é de fato um bom investimento? O primeiro passo é conhecer os tipos de investimento, tá? Pelo menos os principais e como que eles rentabilizam. Por exemplo, existe um café, uma padaria no caso. Como eu vou saber se essa padaria de fato é um bom investimento para eu entrar, ser um sócio, por exemplo, dessa padaria? Quanto que vale esse estabelecimento? Essa é a primeira informação que eu preciso obter. Mas para chegar nessa informação eu preciso de mais dados, né? Sobre essa padaria. então, se vale muito ou vale pouco, se vale o meu investimento, tudo depende. Quanto que essa padaria, esse café, fatura mensalmente, qual que é a margem de lucro e principalmente, tá? O que que esse meu sócio ou essa padaria almeja fazer com o meu capital? Se eu estou investindo nesse negócio, para que ele precisa do meu dinheiro? Porque as empresas, os negócios, quando eles abrem um negócio para investidores, é porque eles têm algum objetivo para fazer com aquele dinheiro. E é importante que você conheça o objetivo desse negócio, tá? O que ele quer fazer com o seu dinheiro. Agora eu vou falar um exemplo, tá? Investimento em imóveis. Vamos supor que o investidor ele comece a investir em imóveis, salas comerciais e apartamentos. O objetivo principal já que é investir alugar, principalmente, né? Entre outras coisas. Talvez comprar na planta e ficar pagando para vender futuramente. Mas o aluguel também é uma das formas de investimento mais utilizadas por brasileiros, tá? Pode que as implicações de um investidor que investe em salas comerciais e apartamentos para aluguel, por exemplo, tá? Primeiro, ele precisa de um grande montante para iniciar. Por quê? Para eu fazer a aquisição de um imóvel desse tipo, eu preciso de um capital grande. E isso é muito complicado, principalmente para os mais jovens, né? Então, isso é uma primeira implicação. Se não tiver um bom dinheiro para dar entrada nesse imóvel, vai pagar juros elevados até quitação, tá? Então, isso é natural. Quanto menor a entrada, mais tempo você vai levar para pagar esse imóvel. E se é mais tempo, mais juros compostos incidirão sobre até essa quitação, tá? Isso em condições normais, tá? Existem exceções onde você consegue crédito, por exemplo, do seu FGTS, taxa de juros baixíssimas, por exemplo, na caixa econômica, mas de modo geral é assim que funciona, tá? Depois, na hipótese de dar uma entrada e você poderia usar o aluguel, por exemplo, para pagar essa prestação. Só que dificilmente o aluguel vai ser suficiente para pagar o valor de uma prestação. E mesmo que pague, provavelmente vai demorar muitos anos para ele se pagar. E aquele capital da sua entrada naquele imóvel vai estar ali, parado, sem render até a quitação desse imóvel. E precisa ser quitado, porque senão esse imóvel vai ser tomado de você, tá? Então, lembrando que o seu capital de entrada, nesse caso, vai estar estagnado por um tempo, né? Até a quitação. Então, se por um lado o imóvel vai valorizar, por outro lado, paga-se juros também das prestações. Então, tem que sempre analisar esses lados. A ideia aqui não é dizer que não vale a pena investir em imóveis. Claro que vale. Mas tem que ser analisado outras coisas importantes. Por exemplo, a localização, o tempo que você vai levar para pagar, principalmente o valor da sua entrada e também a taxa de juros, que é uma das coisas mais importantes a serem percebidas. vou fazer uma simulação de investimento em imóveis. Supondo que eu vou comprar um imóvel num valor de R$300 mil, vou dar uma entrada em metade de 50%, supondo que eu tenho que temos esse dinheiro, R$150 mil, mais 240 parcelas de R$1.163, juros de 7% ao ano, que é a média do mercado quando eu vi para fazer esse financiamento pelo banco. Então, eu tenho um valor de empréstimo de R$150 mil, juros de 7% ao ano, e eu vou colocar em torno de 20 anos para pagar. Eu quero pagar esse financiamento em 20 anos. Então, eu tenho o meu pagamento mensal estimado de R$1.162, que é a minha parcela, já com a parcela mais a taxa de juros incidente. Eu posso utilizar o aluguel numa situação hipotética que eu consiga utilizar todo o valor desse aluguel para pagar esse financiamento. É uma situação interessante. Então, eu vou ter o valor de empréstimo de R$150 mil, que é a outra metade que eu preciso para pagar. E, nesse tempo aqui, seriam os juros acumulados, os juros que eu vou pagar para fazer o pagamento da totalidade desse imóvel. Então, o total de todos os pagamentos seria no valor de R$279 mil. Ou seja, aquela segunda parcela da dívida no valor de R$150 mil, eu vou gastar isso para quitar em 20 anos. Tudo bem, digamos que é o meu inquilino que esteja pagando essa prestação, mas aqueles R$150 mil inicial vai ficar esses 20 anos parado, até que você faça, de fato, a quitação desse imóvel e tenha um valor aí, um imóvel no valor de R$300 mil. Então, tem essas questões. Você precisa de um alto capital inicial e por outro lado, você poderia ter investido, digamos assim, essa entrada em outras formas de investimento, que é sempre importante fazer essa simulação, para ver se de fato esse investimento vale a pena. Por exemplo, se eu pegar aqueles R$150 mil de entrada, supondo que eu tenha esses R$150 mil e aplique uma aplicação financeira que em torno de 5% ao ano, num período de 20 anos, eu vou ter um capital de quase R$400 mil, enquanto que no exemplo anterior ali, eu teria meu apartamento, mais a suposta valorização dele, que seria em parte abatida pelos juros que você paga durante o financiamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é um bom negócio também fazer outras aplicações financeiras. Se for 10%, muito melhor, consegue um valor muito maior do que aquele apartamento de fato, no período de 20 anos. Então, essas questões têm que ser ponderadas de ambos os lados antes de fazer um investimento no mercado imobiliário. Principalmente porque o capital de entrada é muito grande, então a gente tem que levar isso em questão. Então, não vale a pena investir em imóveis individualmente? Depende. Quanto maior a taxa de juros e maior o tempo para pagar esse imóvel, pior será investimento. Por quê? Porque os juros compostos incidem sobre uma dívida. A gente viu que quanto mais tempo tiver rendendo ou incluindo juros de dívida, pior. Então, é isso. Tem que ser preferencialmente o menor tempo possível ou taxas de juros mais baixas. Agora, quando o imóvel for bem localizado e estiver em um bom preço, pode ser um bom negócio. Desde que o valor de entrada seja autoeficiente para evitar uma dívida de longo prazo. não dá tempo para os juros compostos iniciais. Se a gente conseguir quitar essa dívida em 10, 15 anos, fica muito mais atrativo. Por quê? Porque não dá tempo dos juros compostos crescerem muito. Alguns casos, por exemplo, é possível financiar com taxas de juros bem baixas, 3% ao ano pela caixa econômica, utilizar o FGTS. Então, nesses casos, os juros compostos incidentes é baixo. Então, pode se estender ainda mais o prazo da dívida. Então, isso também tem que ser considerado. Mas a média de 7% ao ano é o que incide na maioria dos casos no mercado. Então, é sempre importante fazer essas simulações, considerando, de um lado, o ganho de capital com outros investimentos ou na compra desse imóvel físico em si. Mas o que seria, de fato, esses outros investimentos que eu conseguiria taxa de juros de 5% e 10%? Uma opção que eu gosto bastante é fundos de investimentos imobiliários. Como é que ele funciona? A gente tem uma somatória de investidores, pode ser 10%, 15%, mas normalmente acima de 50 mil investidores disponível nas corretoras, esses fundos imobiliários. Esses investidores adquirem cotas desses fundos imobiliários e esses fundos imobiliários, com esse capital dessa somatória de investidores, adquirem imóveis, propriedades. O que acontece? Essas propriedades vão gerar aluguel de renda e os fundos imobiliários vão fazer essa distribuição dos dividendos. Existem inúmeras vantagens de entrar nesse tipo de investimento. Por quê? Fundos imobiliários normalmente são geridos por profissionais altamente capacitados, já que existem regras bem rígidas para que esses fundos imobiliários operem no mercado. E, normalmente, como eles têm um capital grande, eles conseguem diversificar. Então, um grupo de investidores grande, com capital para um fundo imobiliário, ele pode investir não só em um imóvel, mais 10, 15, 20 imóveis. Por quê? Na situação anterior, se o inquilino sair do imóvel e você tem um imóvel que está financiado, você tem uma taxa de vacância de 100%, ou seja, o imóvel vai ficar desocupado. Agora, se você tem um número grande de investidores e um total de 10 propriedades, digamos assim, se uma propriedade ficar livre, você vai ter uma redução só de 10% no seu rendimento, no seu aluguel, que vai ser distribuído para você. Naturalmente, com esses fundos imobiliários, eles ficam com uma taxa de administração, que mesmo assim vale muito a pena. E eles são obrigados a cumprir regras rígidas e distribuir, na maioria dos casos, em 95% do seu lucro com aluguel e renda. E eles não precisam investir só em propriedades e salas comerciais. Podem ser galpões logísticos, podem ser shoppings, galpões industriais, hospitais e uma variedade de empreendimentos de diversos ramos. Alguns são especializados em um determinado ramo, entre outras coisas. As vantagens, normalmente, galpões logísticos, galpões industriais, são contratos de longo prazo com empresas grandes. Então, a taxa de vacância que a gente chama, que é o quanto ele fica desocupado, é muito baixo, ou seja, na maior parte do tempo eles estão ocupados. Eu vou dar um exemplo. Esse fundo imobiliário aqui é o XP Lock. É interessante dar um exemplo, não é nenhuma indicação, indicação, obviamente, mas é um fundo imobiliário que eu particularmente gosto, porque ele é gerido por uma empresa grande, conhecida no mercado, etc. Então, ele tem a sua característica de investir em galpões logísticos. O que seria um galpão logístico? Empresas de comércio eletrônico, provavelmente, empresas gerais, eles precisam ter centros de distribuição dos produtos. Por quê? Se você está aqui em Santa Catarina, mas a sede dessa empresa em São Paulo, até que a sua compra seja realizada e seja feita a entrega, leva um tempo. Então, se você tem um centro de distribuição mais próximo da sua cidade, especialmente das cidades mais grandes, o tempo de entrega e também o custo é muito maior, porque a mercadoria já está ali próximo da sua região, ou seja, o transporte também é mais curto. Então, quanto maior a quantidade de centros de distribuição, mais rápido chega o seu produto e também fica mais interessante para a própria empresa. Por exemplo, empresas de e-commerce que vocês conhecem aí na internet, devem fazer compras online, têm centros de distribuição espalhados pelo país. Então, esses fundos imobiliários fazem essas aquisições e alugam para essas grandes empresas. Esse fundo específico, ele tem 13 ativos em seis estados, o Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ele é bastante diversificado, já que ele tem vários ativos em diferentes estados. E galpão logístico é algo interessante, porque eu achei interessante um fundo desse estilo de aplicação. Porque o comércio eletrônico do Brasil, assim como aconteceu uma revolução lá nos Estados Unidos, tende a crescer, as pessoas cada vez fazem mais compras online. Então, as empresas estão investindo bastante em centros de distribuição. Então, pode ser uma estratégia interessante, é isso que eu estou pensando atualmente, que no futuro a tendência é crescer. Esses galpões logísticos e, naturalmente, fundos de investimento desse estilo tendem a se beneficiar com o tempo. Então, é só uma das teorias, só para dar um exemplo. Por exemplo, alguns locatários desse fundo. Leroy Merlin, Via Varejo, Unilever, Panasonic, Renner, Grupo Pondiasur, Sucar, são grandes empresas, tá, de variados setores e, pelo fato de elas serem grandes e serem consolidadas no mercado, uma possibilidade de implência é muito mais difícil, né, então fica muito mais seguro se é um contrato de longo prazo que você pode estar adotando. E se eu quero entrar para esse fundo, o que eu preciso? Preciso de um capital grande? Não. Se eu tiver um valor aí de R$129,00, que foi a cotação que eu vi aí no dia 19, anteontem, que estava esse preço com R$129,00, eu já tenho participação na sociedade nesse fundo de investimento e eu já consigo receber rentabilidade, tá? Nos últimos 12 meses estava em torno de 5,6%, fora aí uma possível valorização das cotas, né, com o tempo à medida que esse fundo de investimento vá crescendo. Então, eu não preciso de R$150,00 para começar a investir em imóveis, com R$129,00 eu já consigo ter rendimentos aí de aluguel na ordem de 5,6% ao ano aplicando nesse tipo de aplicação, né, nesse tipo de investimento, tá? Algumas coisas que são importantes serem observadas, tá? Por exemplo, vencimento dos contratos, tá? Só algumas indicações, porque se a gente faz investimento, é interessante entender pelo menos o básico de como ele funciona. Um dos fatores que precisam ser verificados são a data de vencimento dos contratos. Se as datas de vencimento dos contratos são de longo prazo, isso fica muito mais interessante, né, mais seguro, porque vai ficar muito mais tempo ali, sem precisar renegociar esses contratos e o seu aluguel vai estar garantido aí por um longo período. Outra coisa, evolução da vacância, ou seja, a taxa de ocupação, tá, desse investimento. Se for aqui, está em torno de 3% ao ano, tá, desde 2019 até junho de 2020. E depois teve uma elevação na taxa de vacância, o que seria? O percentual de ocupação desses imóveis, tá? Então, houve um aumento grande, então, opa, o que que houve ali? 9% de aumento. Então, eu fui dar uma estudada, por exemplo, o que que seria isso? Então, 9% de aumento, eu percebi que esse fundo aí estava investindo em novos galpões logísticos. Então, naturalmente, a taxa de vacância aí tende a aumentar, ficar desocupada por um tempo, até que novos inquilinos cheguem, né? Então, essas coisas são importantes sendo notadas, os vencimentos dos contratos, evolução da vacância, a diversificação desse fundo, essas coisas assim mais básicas, né? Pessoal, tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? Se quiserem fazer perguntas, também fiquem à vontade, tá? Eu vou continuar falando. Vou entrar agora um pouquinho também sobre investimentos em empresas, tá? E a gente vai finalizar a apresentação, tá? Por exemplo, só para finalizar aqui sobre os fundos imobiliários como opção de investimento. O aluguel dele aqui, ele está em torno de 0,6% em média, né? Desde 2018 atualmente, 0,6%, 0,5% ao mês, tá? Então, se você faz uma aplicação, depois de um mês você já tem essa taxa de retorno, tá? Sem considerar a valorização da cota, né? Então, aqui uma simulação, tá? Desse fundo específico, tá? Pessoal, tem muitos tipos de fundo, de vários tipos de aplicações, não só galpão e logísticos, tem outros, são especializados em imóveis, lajes corporativas, outros são apenas certificados recebíveis, que eu não vou entrar em todos esses exemplos, tá? Vocês podem procurar depois outros tipos de fundo. Esse é apenas um exemplo, né? Que eu achei interessante. Então, se você faz uma aplicação, por exemplo, em 12 meses, tá? Isso é uma simulação que eu vi em um dos sites que faz acompanhamento de fundos imobiliários, chamado Status Invest. Uma aplicação de 50 mil, depois de 12 meses na poupança, você teria um ganho de 1.683. E nesse fundo, olha o ganho que você teria, tá? Isso com base na rentabilidade passada, tá? A gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. No entanto, se eu for investir num negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o histórico desse negócio. E se a rentabilidade desse negócio no passado tem sido boa, eu vou me sentir um pouco mais seguro de investir nele, porque eu sei que ele é bem administrado, né? E mesmo que renda um pouco menos, ainda se torna um negócio interessante e muito melhor do que uma aplicação em poupança, né? Então, aqui, fazendo uma comparação desse fundo com a poupança, a valorização é mil por cento maior, tá? Então, só para abrir os olhos para as outras formas de investimento. esse aqui é o IFIX, tá? O Índice de Fundos Imobiliários. Só para mostrar, ele reúne as maiores, os fundos imobiliários mais negociados no mercado e faz análise da cotação dele, assim, ou seja, está crescendo esse mercado ou não. Então, se comparar aqui desde 2012 a 2016, ele ficou um pouco estagnado e a partir de 2016 ele vem num crescimento contínuo, assim, ou seja, as pessoas estão cada vez mais olhando para esse tipo de investimento. Por quê? Numa situação hipotética que você... Pessoal, só vou acender a luz um pouquinho que ficou um pouco escuro aqui agora. Pronto. Se você precisa de um capital de curto prazo, seja por uma situação de emergência médica ou algum dinheiro que você precise, tá? Nesse fundo... Numa aplicação em fundo imobiliário, por exemplo, você pode fazer essa retirada desse capital a qualquer momento. E se você tem, por exemplo, mil reais investido, você pode tirar uma cota com valor de... Supostamente cem reais. Pode tirar o quanto você quiser. Numa aplicação de um imóvel completo, por exemplo, você tem que fazer a venda total desse imóvel para ter acesso a esse dinheiro, gastar com custos de corretagem, entre outras coisas. Então, são casos e casos que precisam ser analisados, né? Então, essa é uma das vantagens dos fundos imobiliários. E, por último, agora, investir em empresas, tá? Que essas são tanto empresas como fundos imobiliários, na minha opinião, é um dos investimentos mais interessantes mais interessantes atualmente, já que renda fixa, a gente está com uma taxa de juros muito baixa, tá? Então, eu omiti renda fixa, que já é mais conhecida pela maioria. Então, focar um pouquinho nesses tipos de investimentos. Claro que existem muitos outros, tá? Mas, na minha opinião, esses são os mais interessantes. Por exemplo, investir em uma empresa. Supondo que você gostaria de expandir o seu negócio e, para isso, precisa de capital, tá? Quais são as suas opções? Você tem um café, uma padaria, você quer expandir o seu capital. Então, você pode guardar o lucro dessa padaria em caixa até conseguir um capital necessário para fazer o seu investimento, né? E fazer a ampliação. Qual que é a desvantagem? Você sabe exatamente o que fazer, mas pode levar anos para o seu levantar esse capital para fazer esse... essa ampliação, esse investimento, tá? E existem outras opções. Você pode fazer um financiamento por uma instituição financeira, tá? Sendo um negócio um pouco mais consolidado, a tendência é que a taxa de juros seja muito menor do que uma pessoa física. Porém, é a instituição financeira que vai definir a taxa de juros do financiamento, tá? Não é você que vai escolher. É o... Essa financiadora. Pode ser um banco ou outras instituições, tá? Existem ainda outras opções. Por exemplo, você pode ir em busca de capital externo, tá? Por investidores. Seja com emissão de debêntures ou também se você tiver a obedecer as regras para isso, né? Abrindo capital na Bolsa de Valores, tá? Que é uma das opções. Ou seja, através de ações. No primeiro caso, é muito simples, tá? As debêntures. Você emite uma dívida, tá? Em vez de para uma instituição financeira, você emite uma dívida para investidores através desses debêntures. Claro que ele vai ser intermediado por alguma instituição. E a vantagem é que você mesmo pode definir a taxa de juros que você vai pagar para esses investidores. É claro que se for uma taxa de juros muito baixa, os investidores não vão querer. Mas você pode conseguir uma taxa de juros inferior a taxa de juros que você ia pagar para uma instituição financeira, tá? Através da emissão de debêntures. Qual que é o risco dos investidores que vão comprar? Claro, é uma renda variável, mas ela tem juros fixos. Não varia, assim como as ações. Então, ela é conhecida por ser uma espécie de renda fixa e variável misturado, tá? O risco dos investidores é que esse negócio poderia falir, digamos assim, e essa empresa não honrar o contrato. É claro que quando você comprar uma debênture, você vai analisar o console dessa empresa. E casos de falência são muito raros, né? É só saber analisar a saúde financeira através de alguns indicadores dessa empresa. É algo bastante simples. Só que por ser renda fixa, taxa de juros fixo, a taxa de retorno é baixa, tá? A média do mercado hoje de debêntures está em torno de 2%, 3%. Então, eu acho que um investimento que atualmente não sei se vale a pena, teria que analisar caso por caso, tá? E outra questão seria ações na Bolsa de Valores, tá? Como é que funcionaria? Nesse caso aqui, a empresa não vai precisar emitir uma dívida. Ela vai, ao invés disso, fornecer parte da empresa para um determinado investidor, na Bolsa de Valores, digamos assim. Então, o investidor se torna sócio da empresa e ele terá uma participação nos lucros futuros dessa padaria. Qual que é a vantagem da padaria? Ela não vai contrair uma dívida para fazer o financiamento. Ela só vai oferecer uma pequena parcela do estabelecimento, né, em ações para os investidores. Se os investidores analisarem que essa padaria é rentável, eles vão comprar essas ações e vão se tornar sócios. Se for mal administrado, naturalmente, o investimento pode se deteriorar. Então, é sempre interessante fazer uma análise dos gerenciadores que atuam por trás desse negócio para ver se realmente eles são bons, são conhecidos e se os números, principalmente, dessas padarias aí, dessa padaria são, de fato, sólidos e rentáveis. E essas informações são de fácil acesso, empresas cotadas em Bolsa de Valores são, obrigatoriamente, precisam mandar relatórios a cada trimestre sobre a saúde financeira e contábil do negócio. Então, como é que todo mundo ganha? Por quê? Porque a padaria conseguiu crescer, né, e o investidor que estava sócio ali também conseguiu crescer junto. É uma parte que todo mundo, uma forma de estratégia de negócio que todo mundo ganha, porque a padaria consegue crescer, o investidor tem um retorno sobre o seu patrimônio. Então, para aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, é muito importante investir ao menos parte do seu capital, tá, seu patrimônio em renda variável, tá, e também para quem está começando, investir sempre um pouquinho em renda fixa, para ter uma certa liquidez no mercado, né, sempre quando precisar de dinheiro e ter parte do investimento em renda variável, seja fundos imobiliários, ações e outros que vocês venham achar interessante. Mas como garantir que eu não vou perder o meu capital investindo em empresas que venham a ser mal administradas? Primeiro de tudo, diversificação, tá, quando você diversifica em várias empresas, preferentes em empresas boas, se uma começar a ter maus resultados, as outras vão ter bons resultados e compensa, tá, isso é bastante comum. Então, quanto mais você diversificar, você fica mais, fica menos suscetível à perda de lucros, digamos assim, tá, então fica muito mais seguro o negócio. Depois, analisando o histórico e resultado dessa empresa, o balanço, tá, é uma análise fundamentalista, analisar alguns indicadores fundamentalistas, tá, por exemplo, o lucro, a receita, o patrimônio, algumas coisas básicas que com pouco tempo de estudo se aprende e já tem uma capacidade de analisar o histórico do resultado dessas empresas. E terceiro, verificar se o valor da ação, né, se parte daquele negócio de fato é justo, né, se o valor que está sendo cobrado para eu se tornar sócio daquela padaria é justo. Não adianta eu pagar muito dinheiro numa fatia dessa padaria, se a lucratividade dela é baixa. Então, a gente tem que fazer uma análise de compatibilidade. Tem X% de rentabilidade, de lucro, então ela vale X, tá, e o mercado faz isso, tá, ele consegue precificar a longo prazo bem o valor dessas empresas. Então, é natural que a gente tenha essa informação até com uma certa facilidade, tá, com um pouco de experiência vocês já conseguem observar isso, tá, com o investimento. Algum exemplo aqui de fracasso, quer dizer, não é que seria de fracasso, né, mas que não foi um bom investimento, para deixar bem claro, tá, até porque essa empresa está em recuperação judicial e naturalmente ela pode voltar à época de vacas gordas aí, como era no passado, mas só um exemplo. a Oi, quem investiu nela em 2012 teve o seu negócio, o seu dinheiro aí deteriorado, só que é um caso extremo, né, de total mal de administração. Então, o que aconteceu, a cotação, o valor das cotas, né, quem, por exemplo, tinha R$100, poderia entrar como sócio já comprando ações da empresa Oi, no mercado, tá, só que com o tempo ela foi perdendo os resultados, mas eu como investidor, eu não vou esperar dois anos para deixar de ser sócio dessa empresa, se ela ficar um ano com resultados ruins, eu vou buscar empresas mais sólidas, tá, por exemplo, a Magazine Luiza, que é um dos exemplos aí de maior sucesso da Bolsa de Valores, que em 2017 aí está em torno de R$1, o valor da ação e atualmente está em R$88, então, a valorização aí é de, não consigo nem calcular, mas é, quem investiu nessa empresa lá atrás certamente está feliz. E se a empresa está crescendo, eu deixo o meu dinheiro lá, continua um sócio, enquanto ela estiver saudável, eu deixo sempre pensando no longo prazo. É claro que esses dois casos aqui são exemplos mais extremos, tá, a maioria das empresas elas têm balanços mais estáveis, uma lucratividade crescente, tá, mas não tão rápido assim, tá, que nem, por exemplo, a Magazine Luiza e a Oi, tá, e isso é facilmente, é fácil de ser analisado, como eu vou mostrar agora no último slide, tá. Então, por isso que é importante diversificar bancos, elétricas, saneamento, indústrias, varejo, tecnologia, construção civil, seguradoras, um setor normalmente vai estar pior que o outro, mas os outros vão compensar, então a ideia é que sempre fazer uma diversificação, então a sua carteira fica muito mais sólida e imune à crise, tá. É claro que agora a gente está numa época mais, mais complicada, que todos os negócios estão sofrendo aos poucos, mas a ideia é que com o tempo todos eles se tornem saudáveis, tá, principalmente porque são empresas grandes que normalmente se recuperam, tá, de crise. E só para finalizar, essa aqui é a minha carteira, ó, ela é bastante diversificada, ela tem 10 empresas e 5 fundos imobiliários, mas a maior parte que eu tenho é em renda fixa, não é muito, tá, mas como o valor das cotas das ações são baratas e existe o mercado fracionário que a gente consegue comprar poucas ações, por exemplo, uma cota de uma empresa num valor de 24 reais, eu acho que fica acessível, já consegue ficar sócio ou uma ação, né, sócio de uma empresa grande, disponível no mercado, por um valor relativamente pequeno, né, e a partir daí tu começa a se tornar sócio e crescer o seu patrimônio junto com a empresa. Para quem está começando, eu recomendo com fundos imobiliários, porque eles são muito mais estáveis, oscilam menos e tem uma rentabilidade boa, assim, e depois que vai pegando experiência e começa a entrar no mercado de ações, tá, que é bem interessante, eu recomendo, pelo menos ter uma parcela pequena aí do que conseguir juntar em empresas, tá. Vou dar só um exemplo de uma empresa que eu gosto, tá, para finalizar, a Alupar, ela é uma elétrica, uma elétrica, ela sofre muito pouco em crise, porque as pessoas continuam consumindo elétrica, saneamento, continuam consumindo eletricidade, energia e água, tá, então ela tem uma certa resiliência, tá, mesmo em momentos de crise. Então, com R$24,00, eu consigo se tornar sócio dessa empresa e, à medida que ela vai crescendo, a gente vai crescendo junto. E como é que eu analiso se essa empresa é boa ou não? Tem alguns sites que fazem, trazem alguns indicadores econômicos, por exemplo, patrimônio líquido, ao longo do tempo, receita, o EBIT, né, que seria a receita menos os custos que ela teve para operacionalizar, né, o lucro, a margem líquida, ROE, todos esses indicadores a gente aprende aos pouquinhos com o tempo e vai analisando. Se o lucro líquido dessa empresa está crescendo, tudo certo, a empresa está saudável e eu continuo sócio. E a gente vai crescendo junto, o valor da cotação sobe, as empresas distribuem parte dos lucros também para o acionista e a rentabilidade é muito maior, né, ao longo do tempo aí do que investimentos fixos. É claro que a gente não vai colocar 100% do capital nesses negócios, mas é interessante ter pelo menos uma boa parcela aí para que a gente tenha uma rentabilidade melhor aí ao longo do tempo. e aí o Legenda Adriana Zanotto